Minha casa caiu. Acabou. Agora já era pra mim. Acabou, 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 acabou. Indefensável. Vocês devem ter visto. Investigação da Polícia Federal Mira André Fernandes por autodeclaração de coirraça. É isso. Ontem a Polícia Federal foi até o meu gabinete aqui em Fortaleza me intimar. E eu tomei conhecimento de um inquérito policial, que tramita na Polícia Federal, que investiga suposta inserção de dados falsos no sistema da justiça eleitoral por minha parte. Eu me assustei. E eu fui checar do que se tratava. E acontece que em 2018 eu me autodeclarei pardo e em 2022 eu me autodeclarei branco. E esse é o meu crime. Talvez eu não estaria enfrentando esse problema se eu tivesse me autodeclarado mulher. Mas me autodeclarei branco e é um crime terrível, é indefensável e... Assim, a primeira vez que eu vou seguir a orientação dos meus advogados é hoje. Então eu não vou falar o que eu quero. Eu não vou falar o que eu quero falar, tá? Mas siga o tranquilo. Eu sigo o tranquilo de verdade. E eu explico o motivo. Porque na pior das hipóteses, eu vou recorrer ao STF. E vou torcer pra que esse processo e julgamento caia na mão do ilustríssimo ministro Flávio Dino. Que em 2014, quando foi candidato no Maranhão, se autodeclarou branco. Em 2018, também candidato no Maranhão, se autodeclarou pardo. E em 2023, virou o quinto ministro negro na história do STF. Então, eu tô tranquilo. Mas tem certeza.